Eu estava preocupado justamente pelo número pequeno de jogos, até para patrocínio é complicado. Em termos de arrecadação, mesmo virtualmente, é complicado, porque o número de jogos é pequeno. Mas, em compensação, para o investidor do Souza, tem o atrativo da Série D. Então, nós estamos trabalhando, o Souza criou um departamento de marketing para cuidar desse setor, para cuidar dessa logística. E o Souza é forte, às vezes a gente pensa que o dinossauro está difícil de carregar o negócio, de repente começa a clarear. É um time que, eu acredito, que essa tabela também vai incentivar o investimento no clube. Porque, de toda forma, movimenta o torcedor, o investidor cresce a procura, porque vai ser só jogo grande no Marizão. Então, o investidor gosta disso. Tem a presença da mídia, televisiva, sempre que o imigrante é acompanhado dessa logística. Então, vai servir também para estimular as pessoas a fazer investimento no Souza. A gente espera ir por esse lado aí também.